Bora galera, eu vou mostrar a vocês aí como é que uma caneta trabalha, viu? E aí, quem de vocês aí já trabalhou assim, fazendo cerca aí no meio do mundo? Vai, Rony. O voo é diferente, viu? Você já trabalhou muito, Rony? Mas rapaz demais. A gente cerca? A gente cerca, caindo buraco, caindo tudo no mundo, viu? Vem cá, Rony, tu disse que já trabalhou na roça? Pai. Vem aqui. Pera aí. Tem leite. Vou dar um buraco aí para provar alguma. Quer um mosca? Pera aí, que eu vou fazer outro negócio. Tira a terra desse aí que eu tenho um bom para você. Não, você não, tira aí. Você é esse aqui, ó. Tira aí. Calma aqui, ó. Tira. Tira, que mais durinho. Só arredondando, né? Vai. Ó, xe. Não é bom. Será que eu cava contra um buraco no dia, hein, Rony? Não é doido, né? Hã? Se não há pressão, eu cava um buraco, viu? Aprovado? Aprovado. Vou ler a prova. Aí. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, galera, uma água dessa, dando de mamar. Uma água dessa, dando de mamar. Gorda desse jeito. E aí, preguiçoso. E aí, galera, um bicho, hein? E aí, galera, um bicho, hein? E aí, galera, um bicho, hein? E aí, um bicho, um bicho, um bicho, um bicho, um bicho. Ajeitar aí O boi tá dando no outro ali Ah, boi safado Derrubou o outro Aí nunca mais nós fizemos um vídeo Foi Vamos fazer um, né? Vamos fazer Quem é o pessoal que pergunta? Tô com a birra Entra aí no Instagram Você ainda tá usando o Instagram? Não É, Francisco Nunca mais eu vi um vídeo, foi? Foi O que você diz, Rony, Francisco? Diferente do homem, né? Atravou mais você lá pro São Paulo, ele? Não Mas você atravou mais nenê, não foi? Não Nunca atravou, não? Não Você passou quantos anos no Corre de Cana? Fui em três, né? Mas botava pra... De Goiás e um em São Paulo Qual era a cidade lá de Goiás? Jataí Jataí e São Paulo São Paulo é um lugarzinho lá, Rio das Pedras Rio das Pedras, São Paulo? Sim Não conheço, não, esse canto, não É um cidadão pequeno Aí nós passamos todo dia dentro Tirar esse carro, rodando Aham Mas ainda tem vontade de ir lá? Trabalhar? Ou mais não Vai ficar por aqui É Quando você quiser eu por aqui, eu tô por aqui É um homem Trabalhando, negado Começando a limpar os pás Tudo limpinho pra vaquejar Vamos trabalhar, vamos trabalhar Deus ajuda quem trabalha Deus ajuda quem trabalha Vamos trabalhar, vamos trabalhar Vamos produzir Um, vamos fazer a limpar os pássaros 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 Vamos fazer a limpar os pássaros